Olá galera, eu sou o Ed Sebastian e vou mostrar para vocês um novo lançamento da Furman, o pedal Super Metal Drive 2. E aí Este pedal é uma reformulação do pedal Super Metal Drive, ambos foram totalmente timbrados para tocar metal, o diferencial é que este possui os Knobbs vermelhos, o design também é muito bacana e ele possui dois canais, dois canais de drive, vou fazer um som aqui com o canal 1. E aí E aí E aí E aí Bom, agora eu vou tocar com o canal 2, esse canal ele empurra a frequência média e deixa o timbre do geral mais encorpado. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o outro canal, você pode deixar ele com mais volume e com mais drive. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês viram que podem ter timbres diferentes para cada canal e ser regulado de acordo com a performance de cada um. E ainda tem o controle de grave. Medio. E agudo. 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 E agudo.